Oi gente, tudo bem? Eu sou a Paula do blog A Little Rock A Little Row Esse é o segundo vídeo que eu tô gravando pro blog O primeiro vídeo que eu fiz foi uma tour no meu quarto E, bom, deu super certo, as pessoas curtiram bastante a decoração Eu fiquei super feliz em saber que as pessoas gostaram E, bom, desde que eu postei ele, as pessoas, algumas leitoras, né Deixaram algumas sugestões dos próximos vídeos E aí eu meio que fiquei em dúvida o que eu ia fazer Mas aí hoje, por acaso, chegaram as últimas encomendas que eu fiz em lojas online E eu achei que seria bacana fazer um vídeo mostrando, né Assim, o vídeo de hoje vai ser só presente Mas eu posso fazer vídeos também falando sobre compras que eu fiz, coisa do tipo E, bom, esses presentes que eu vou mostrar, eles são só de lojas online E eu compro bastante pela internet E sei que tem muita gente que tem dúvida Quando eu comecei a comprar eu tinha dúvida Assim, questão de tamanho, se é confiável O prazo de entrega, essas coisas meio chatas E, bom, agora eu já sou experiente nisso Então vai ser legal fazer esses vídeos Porque se vocês tiverem dúvida, vocês podem me perguntar E aí vai ser um prazer respondê-las Então o vídeo de hoje vai ser pra mostrar essas comprinhas E tem muita coisa fofa A maioria eu postei foto no Instagram Mas quem não me segue Eu vou mostrar nesse vídeo Espero que vocês gostem Vamos ver? Bom, vamos começar pela loja Shein Inside Essa loja eu já fiz post falando sobre ela no blog Muita gente perguntou E essa é, na verdade, o primeiro produto que tá chegando de lá Que eu comecei a fazer essa parceria E aí eles me deram essa blusinha aqui De manga comprida Ela é toda de renda Ela é muito, muito bonita Ela é disponível em várias cores Mas eu acho o preto mais bonito Então eu escolhi essa E ela é tamanho único E ela veste super bem Eu acho Eu só experimentei ela uma vez, né? Mas eu acho que ela deve ficar muito bonita Com algum sutiã preto Por baixo, né? Porque a transparência todo mundo tá usando Ou com alguma regata preta Mas Não sei, né? Use a sua criatividade Ela é muito bonita Outro produto que chegou hoje da Sheinside Foi esse short jeans Bom, na minha opinião Acho que short jeans nunca é demais Você sempre pode comprar Porque não vai sair de moda E é peça básica no guarda-roupa Mas esse short, ele é meio pequeno Quando eu fui comprar Eu olhei as avaliações de pessoas que já tinham comprado E tinha muita gente falando que era muito pequeno Meninas que usam tamanho small Mas pediram o small e ele era minúsculo Não entrava Então eu falei Ah, vou pedir o médio então Já que eu sempre uso o tamanho small Mas mesmo assim ele é meio pequeno Eu experimentei e ele ficou bem justinho, né? Então, assim Como a loja é da China Você tem que pedir sempre um tamanho maior Porque lá as meninas são muito magras Não sei, o porte é menor E aí as roupas são muito pequenas Mas mesmo assim o short é super fofo O material é ótimo Eu também adorei Bom, esse aqui eu não postei foto no meu Instagram Esse chapéu aqui é da Oasep É outra loja de Hong Kong Eu acho que é Hong Kong E esse chapéu, eu não sei qual é o nome dele Mas ele é muito bonito também E... bom Eu fiquei meio chateada Porque quando ele chegou aqui Pelo correio ele tava meio amassado Eles amassaram, né? Porque eu acho que a caixa era grande Fiquei meio chateada Mas mesmo assim eu desamassei ele E ele é muito bonito, entendeu? Eu acho que dá pra fazer uns looks legais Fica aí chapéu Bom, outra coisa que eu ganhei Foi essa jardineira Da Choice A Choice eu comecei a fazer parceria com ela Recentemente Esse foi o primeiro produto que eu ganhei de lá E eu escolhi essa jardineira Porque eu amo jardineiras E essa aqui é muito fofa Porque ela é de saia, né? A única jardineira que eu tenho é essa Que eu tô usando e ela é de short Então eu queria muito uma de sainha Essa aqui ela é tamanho único Vende na loja E o material é ótimo Ela tem coisa pra ajustar, né? Porque como eu sou baixinha Eu tenho que sempre ajustar as roupas pra mim E aí eu fiz um... Nossa, o que foi isso que eu falei agora? Eu fiz um look com ela no blog As pessoas gostaram bastante E... ah, ela é linda, né? Dá só uma zoiada nela aí Muito linda Muito mega E bom A última loja que eu ganhei presente É uma loja que eu tô falando sempre Principalmente na página do blog Que é a Romwe Eu tô sempre divulgando os... Como que fala? As promoções que tem na loja E aí vocês sempre estão por dentro Porque tá rolando Essa legging que eu ganhei de lá Ah, infelizmente ela era a última da loja Quando eu escolhi Ela é toda floridinha E ela tem uns detalhes Que... Como se fosse de calça jeans, sabe? Não de calça jeans De calça mesmo, né? Como se fosse uma calça Eu não sei qual que é o tecido dela Mas é confortável Eu tava querendo muito Um... muito Tava querendo muito uma calça florida Porque eu queria muito pra usar com blusa jeans Camisa jeans Eu acho que fica muito bonito E como eu sou muito baixinha Calça jeans florida Não fica muito bem em mim Então eu apostei nas leggings Porque eu acho que veste melhor E essa aqui é super confortável E é muito bonita Eu gostei desse azul com verde E para finalizar Essa outra legging da Romwe Essa aqui é de algodão Então... Peraí, tá sujindo Ela é de algodão Então ela é muito confortável E bom Eu não sei se vocês viram Mas o detalhe dela É porque ela tem uns rasgos aqui E aqui E do outro lado Aqui Eu particularmente... Ela é tamanho único, né? Eu particularmente acho que ela deve ficar muito mais bonita em meninas altas Porque aí veste certinho E em mim, como sobra coisa embaixo, em cima Os rasgos ficam meio desproporcionais Mas mesmo assim ela veste bem Eu já usei ela uma vez só pra ir a uma festa Não tirei foto E recomendo Ela não é muito cara não Acho que é 13 dólares só Assim, você pode fazer o rasgo em casa se você quiser Mas... Sei lá Esse aqui eu acho que fica mais bonitinho E é... Ah, sei lá É confortável E eu recomendo Bom Esses foram os presentes Desse vídeo É... Eu acho que vai chegar mais coisa por aí Em breve E eu espero que vocês tenham gostado Eu vou deixar os links dos produtos Pelo menos os que não estão esgotados Eu vou deixar o link da página Aqui embaixo do vídeo E aí vocês podem acessar Ou entrar no blog E eu vou deixar os links lá também E aí se vocês tiverem alguma dúvida Se quiserem comprar nessas lojas E eu já comprei todas, obviamente Vocês podem me perguntar E eu vou responder Tudo, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E deixem mais sugestões de vídeos pra eu gravar Porque eu não tenho muita criatividade pra fazer vídeos Então... Sei lá Vocês quem sabe E se inscrevam no canal Que estão começando agora E é bom pra divulgar Se você se inscrever E se você curtiu o vídeo aqui embaixo Tá bom? Então... Beijo e até mais